Olá, muito boa tarde pra você de casa. Uma ótima semana que se inicia. Hoje é segunda-feira, é dia de notícia aqui na tela da Band. Tem o Brasil Urgente que fala do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Segunda-feira caiu bem a temperatura, hein? O Ney vai mostrar pra gente aí as imagens. Agora há pouco nós tínhamos até a presença do fog. A gente chama fog em inglês, mas na verdade é neblina. Tinha até a presença de neblina. Se der pra ver o tempo aí na imagem da nossa torre, O Ney, por favor, porque mudou o tempo. O pessoal até pode conferir pra mim aí quanto é que tá marcando o termômetro. Deve estar alguma coisa na casa dos 15, 16 graus. Caiu bastante a temperatura, ainda há a presença de uma umidade bastante acentuada. E olha, deve esfriar mais ainda. Afinal de contas, nós estamos no finalzinho do outono. Quase inverno ou já começou o inverno, Marcão? Ainda não. O tempo limpou bastante em relação a algum tempo atrás, quando a gente ainda tinha a presença de neblina. Mas as nuvens carregadas ainda persistem, nuvens baixas, há possibilidade de chuva ainda até o fim do dia. Olha, quanto tempo de temperatura, hein, Vinícius? Quanto temos aí no Cepagre da Unicamp? Eu acredito que seja algo em torno de 15, 16 graus. Pode ser que tenha dado uma esquentadinha. Afinal de contas, o sol não apareceu, mas acabou abafando aí o tempo. Mas de qualquer maneira... Quantos graus aí, hein? Os 16 graus devem estar marcando isso, Cepagre da Unicamp. Daqui a pouquinho eu vou conferir direitinho aqui para trazer a temperatura para você que está acompanhando o noticiário nesta segunda-feira, dia 27 de maio de 2013. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes daquele acidente terrível do fim de semana. Uma família inteira morreu, depois com camaradas seguindo pela contramão, ao menos dois quilômetros na contramão pela rodovia dos Bandeirantes, acabou atingindo de frente um carro onde estavam sete pessoas da mesma família. As sete pessoas acabaram morrendo. Uma oitava pessoa ficou ferida, levada à cidade de São Paulo, onde passa por tratamento médico, além do motorista do carro que seguia pela contramão. A família de origem cigana estava voltando de um velório que aconteceu na capital paulista. Eles moravam aqui em Cantinas, foram surpreendidos nessa altura aí, olha, da rodovia dos Bandeirantes. No local ainda ficaram ali o carro completamente destruído. Esse é o carro da família, né, Vinícius? Esse é o carro da família, completamente destruído. Completamente destruído. Tinha criança, né, tinha jovens, infelizmente, eles todos aí atingidos por esse acidente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Coisa terrível. Olha, travou o velocímetro, hein, 140 por hora. Você vai imaginar que o outro carro também estava em alta velocidade na contramão? Você imagina a força dessa batida, a pancada, hein, a pancada nessa batida. Olha, o carro ficou irreconhecido, completamente destruído. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes, porque a polícia está investigando o caso, embora o autor... O autor estava nesse carro aí, não era? O autor estava nesse carro aí, olha, e acabou pegando de frente o carro onde estava a família. A polícia está investigando o caso, parece que o rapaz, pelo menos era essa a informação, né, ele teria brigado com a esposa, né, e nessa briga teria saído de um posto de combustível e dizendo que iria se matar, seguindo pela rodovia na contramão por quase dois quilômetros, quando acabou batendo de frente com o carro onde estava a família. 7 pessoas mortas da mesma família, 8 mortos no total, hein, 8 mortos no total. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes, vem comigo aqui, a gente acompanha de perto tudo isso aí. O Felipe Pereira também está acompanhando o desenrolado dessa história. Olha, tem um outro caso também, é de um motociclista, aliás, o que acabou matando, né, um rapaz em Piracicaba, a vítima achutava de bicicleta, não é isso? Voltava para casa. Eu estou me lembrando aqui, Vinícius, daquele caso, daquele menino que acabou sendo atropelado na Avenida Paulista, em São Paulo. Nesse fim de semana ele acabou recebendo um braço biônico em Sorocaba, né, ele trabalhava com rapel para poder fazer a pintura e limpeza de prédios lá em São Paulo, um menino de ouro, segundo as testemunhas, né, lá em São Paulo ele acabou sobrevivendo, ainda que com sequelas. Mas em Piracicaba não deu certo, hein? Em Piracicaba, infelizmente, o jovem acabou perdendo a sua vida, né, o rapaz acabou perdendo a sua vida, não é um jovem, na verdade, é um homem de 53 anos, eu me confundi aqui, mas de qualquer maneira perdeu a sua vida, depois de ser atingido por um veículo. Essa convivência, bicicleta e carro, é difícil, hein, Marcão? Como é difícil, hein? Como é difícil essa convivência? Parece que não há respeito das duas partes, das duas partes. Você gosta de andar de bicicleta, Marcão? Eu também gosto, eu já não estou conseguindo andar muito de bicicleta, não, viu, que o negócio está complicado. Mas eu gosto muito de andar de bicicleta. Agora, é difícil andar de bicicleta nas nossas cidades que não estão preparadas para receber as bicicletas. E também aquelas pessoas que andam de bicicleta e não respeitam o espaço destinado aos veículos. Cada um tinha que ocupar ali a sua faixa, tomar a sua precaução, mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Agora, nesse caso aí, o camarada estava de moto, passou por cima do outro rapaz aí de bicicleta e fugiu. Não prestou esclarecimentos, a polícia está tentando localizá-lo. É a família que sofre a dor de uma perda em mais um acidente no trânsito que mata mais que guerra nesse país. Os números são de guerra, né? Infelizmente são de guerra. Daqui a pouquinho também mais detalhes dessa história para você. Vem comigo, você pode acessar o Facebook para conversar comigo. Acesse lá e comente conosco as notícias do Brasil Urgente. O Facebook é o facebook.com barra rodrigo.salomom.790. Não sei porque tem o número, não sei porque tem ponto. Mas esse é o endereço que te leva a minha fanpage, rodrigo.salomom.790. Foi o próprio Facebook que fez isso. Deve ter uns 500, aliás, deve ter 789 outros Rodrigos Salomom. É isso, Marcos? Desse jeito que concorda? Rodrigo Salomom? Você que é praticamente o professor Pascoal, ele aprendeu tudo com o professor Pascoal, ele conhece? Dá língua pra caramba, olha. Rodrigo Salomom, você procura lá no Facebook a fanpage. É pra você conversar comigo, comentar os assuntos, mandar a sua mensagem. Eu tenho recebido muitas mensagens, até sugestões de reportagem. E nós temos buscado essas sugestões de reportagem pra trazer a sua realidade aqui pra televisão. Porque a nossa equipe vai aonde muito político, onde muita gente ligada à administração pública. As autoridades, ou autoridades, como dizia aquele personagem, não tem coragem de ir, não é verdade? Então, se você mandar a sua sugestão pra gente, a gente dá um jeito. Antes, olha, tem promoção pra você e preste atenção. Porque se você anda precisando renovar a sua cozinha, o Brasil Urgente dá um jeito. Nós estamos dando um jeito com o concurso Cantinho Marabras, que continua nesse mês de maio. É o mês das mães. Nesse mês de maio, nós estamos sorteando pra você móveis. É móveis pra sua cozinha. Você gostou da ideia, tá afim de participar? Então, ligue pra gente. 9, 6, 8, 5, 10, 10 é o nosso Ligue Band. É fácil, hein? 9, 6, 8, 5, 10, 10 é o nosso Ligue Band. Você digita 3 pro Brasil Urgente, 3 pra participar e responde. Por que a sua mãe merece renovar toda a sua cozinha? A melhor resposta, ganha uma cozinha, um conjunto de mesa com quatro cadeiras. Todo mês, o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Rápido intervalo, hein? Enquanto você liga aí, 9, 6, 8, 5, 10, 10 é o nosso Ligue Band. A gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já, já com mais. Vai lá, Marcelo, gerou no botão aí, que é mais do que complicado. Tem que apertar lá pra entrar o comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, hein? Você não sai daí, tô te esperando. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho